O turismo costeiro é um dos subsetores mais importantes da economia azul, que oferece uma grande variedade de postos de trabalho e emprega cerca de 3 milhões de pessoas na União Europeia. Praias como esta, em Mallorca, são um local típico onde podemos ver diferentes profissões. Os nadadores salvadores mantêm um olhar atento a partir da sua estação de trabalho, verificando se todos estão bem, nadando em segurança perto da costa do mar. Muitos restaurantes, bares e hotéis estão localizados na praia e empregam muitos empregados de mesa, chefes, recepcionistas e empregados de limpeza. Existem muitos empregos diferentes no setor marítimo, por exemplo, trabalhar para uma empresa de vertamento de barcos. O trabalho inclui a manutenção, limpeza e preparação dos barcos para o próximo avertamento. O negócio de fretamento de barcos precisa de ser muito bem organizado e controlado. Boas competências administrativas são necessárias para verificar a disponibilidade, fazer reservas, marcações e receber o pagamento de clientes. Outros membros da equipa vão precisar de um bom conhecimento geral do negócio para cuidar dos clientes em espera durante a época alta. Uma vez que a papelada é concluída, os clientes são levados para o barco e começam a sua aventura. Os funcionários vão ajudar no check-in e vão explicar os detalhes técnicos de cada barco, as medidas de segurança adequadas e como cumprir as regras locais antes de ver os clientes deixarem o porto. Os equipas profissionais também trabalham para empresas de vertamento. Eles pilotam os barcos para clientes que não podem pilotá-los sozinhos. Saindo do Porto Calador, podem ver os diferentes barcos com miates à vela, lotes e lanchas. Outra parte muito importante do emprego no turismo costeiro é o setor da manutenção de embarcações. Aqui vemos a equipa da Marina a conduzir o elevador de viagem. Esta máquina é usada para levantar barcos dentro e fora da água. Este é um trabalho empolgante que requer muita precisão e cuidado. Aqui vê-se uma oficina de manutenção onde um dos mecânicos está a reparar uma parte do motor de um barco. Na oficina, os mecânicos trabalham as várias partes dos motores dos barcos e também nas outras partes técnicas dos barcos, como propulsores, sistemas hidráulicos e equipamentos elétricos. Além de trabalhar na oficina, os mecânicos também têm que trabalhar nos barcos e fazer o seu trabalho diretamente na casa das máquinas. Estes barcos podem estar na água ou, como aqui, fora da água, no estaleiro. Aqui, um mecânico está a reparar parte de um sistema de arrefecimento. Outro serviço importante é a limpeza dos barcos. Uma equipa especializada realiza esta tarefa diariamente, limpando tanto o interior como o exterior dos barcos. Além de limpar as partes superiores dos barcos na água, os cascos do barco também são limpos quando o barco está fora da água, geralmente no estaleiro. Aqui vemos um trabalho onde o funcionário está a limpar o casco com uma máquina de pressão especial que remove todos os organismos que aderem ao casco e o deixa em condições de pintura e outros serviços exigidos pelo cliente do barco. Outra área de trabalho no setor marítimo é o negócio de centros de mergulho. A recepcionista é responsável por receber os clientes e fornecer todas as informações necessárias sobre os vários cursos de mergulho oferecidos pelo centro. Após os clientes terem recebido a sua formação teórica, os alunos são equipados com o equipamento de mergulho necessário. Em seguida, é o trabalho do instrutor de mergulho atender os clientes e dar-lhes instruções importantes sobre como vestir e usar o equipamento de mergulho. O instrutor de mergulho também explicará as medidas de segurança importantes antes do início de qualquer mergulho. Finalmente, os instrutores acompanham os alunos até à praia para iniciar a aula de mergulho. O trabalho do instrutor de mergulho é muito importante, pois ele é responsável pela segurança dos seus alunos. Outra profissão ligada ao ensino no setor do turismo costeiro é a de instrutor de barcos. Aqui, dois alunos estão a ter lições do seu instrutor sobre como aprender a pilotar um barco e esperam obter a sua carta de condução de barco. O instrutor dá aulas a pessoas que querem aprender a pilotar diferentes tipos de barcos. É um trabalho com elevada procura na época do verão. E aí E aí